Segredo revelado de como consertar lâmpadas de LED. Esta dica de hoje é totalmente ideal para lâmpadas de LED queimadas, assim como essa. A primeira coisa que devemos fazer é remover esta parte de cima da lâmpada. Esta é uma lâmpada queimada que tenho na minha casa, e depois que descobri que podia recuperar ela eu guardei até esse momento. Com isso podemos notar que um dos chips de LED está queimado, assim não conduzindo a corrente elétrica para os demais. Com este problema simples, muitas pessoas acabam trocando a lâmpada e tendo um custo maior. Vamos então precisar de uma pilha. Usando um alicate, vou remover esse pedaço da ponta da pilha, desse jeito. Aproveita e me conta o que você faz com as lâmpadas danificadas, esta dica vai trazer a solução e economia para a sua casa. Depois de preparar na sua casa me conte se deu certo. Também vamos utilizar uma pequena quantidade de fita isolante, sendo essencial para manter o pedaço da pilha conectado ao chip de LED. Desta maneira, mesmo sem o uso do chip de LED que está queimado, ainda terá toda a corrente elétrica na lâmpada, trazendo a funcionalidade para todo o resto. O ideal é posicionar esse pedaço de metal da pilha na fita isolante. Realmente é uma dica que os fabricantes de lâmpadas não querem que você descubra. A maneira de uso é simples, apenas será o necessário para conduzir a corrente elétrica no chip de LED que está danificado. Apenas ao colocar a fita isolante segurando o pequeno pedaço da pilha e também a parte de acabamento da lâmpada, ao ligar na tomada já poderemos notar que a lâmpada volta a funcionar. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade está nos assistindo para te enviar um abraço especial. O abraço de hoje vai para Hernânia Eustáquio, de São Paulo. Eu fico feliz que esteja gostando das nossas dicas. Esta dica vai trazer uma economia significativa para você, até mesmo se possui alguma lâmpada queimada na sua casa, você poderá trazer novamente a função para ela. Além de ser fácil e rápido, esse segredo com certeza vai te ajudar demais. Aposto que ninguém nunca te ensinou a consertar uma lâmpada dessa maneira. Com custo baixo e provavelmente você já tem todos os ingredientes na sua casa, vai ser a melhor dica que você poderá fazer. Aproveita e mande este vídeo para o maior número de pessoas, todos com certeza vão te agradecer por ter trazido esta solução. Me conta depois o que achou, espero que tenha o mesmo resultado que eu tive em minha casa. Agradeço que tenha assistido este vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo, tchau!